Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO DC Super Villains no PlayStation 5 para fazer mais fases 100%, no caso, a fase número 2 do jogo no modo história, né? Vamos embora aqui sem enrolação, a gente vai tentar fazer essas fases o mais rápido possível. Vamos embora. Ah, outra coisa. Toda vez que você faz uma fase 100% mesmo, né? Você pegou lá o dinheiro 100%, os minikits, pegou tudo, ela fica com uma estrelinha amarela do lado, indicando que você fez, completou 100% dessa fase. Fase número 2 da história, é bom ser mal. Vamos embora. Ela tem duas partes aqui, então vamos decorar o que tem em cada parte para eu lembrar quando eu estiver jogando. São três minikits na primeira parte, o grafite e o personagem. Segunda parte, dois minikits e o bloco vermelho, certo? Então vamos lembrar disso aí para eu estar fazendo o search. Eu vou colocar o Superman aqui, galera, porque o Superman tem vários poderes e ele ajuda bastante. Simbora, Superman. E o próprio jogo também já faz uma equipe de personagens adequado para você conseguir fazer o 100% dessa fase aí. Então não se preocupe se você tem um personagem certo ou não, o jogo provavelmente vai te indicar os personagens certos. Lembrando mais uma vez aqui que eu falo bastante, vamos cortar as cenas. Eu só não cortei ainda porque não apareceu para cortar. Calma lá que vai aparecer ali, ó. Calma lá, aparece aí. Aparece meu filho! Eu estou me passando por mentiroso aqui, mas aparece ali, gente. É segurar o triângulo para poder passar a cena para frente. Olha lá, apareceu, ó. Agora foi. Beleza, vamos cortar a cena porque já vimos as cenas do modo história. Não precisamos ver de novo. Estamos aqui só para pegar minikits. Quantos são nessa parte aqui, galera? São... Agora nem eu lembro. São três ou são dois agora? Agora até eu esqueci. Acho que são três, né? Vamos embora. Por exemplo, aqui, ó. Você tem que sempre observar coisas que os personagens durante o modo história conseguiriam ou não fazer. No modo história, acho que a gente não tinha nevasca aqui, ó. Então está aqui uma coisa para você fazer. E aliás, eu troquei o personagem, mas não precisava. Superman, ele tem o bafo gelado. Então, ele consegue aqui... Apagar o fogo, galera. Pronto. Apagou o fogo. O que eu falei? Minikit. Sempre você tem que observar o que o personagem que estava aqui nesse nível conseguia ou não fazer. Se você observar isso aí, você consegue fazer o resto. Os policiais não vão te deixar subir ali. Então você vai ser obrigado a fazer o que a fase pede aqui nesse momento, tá? Vamos fazer aqui o que a fase está pedindo. Rapidinho. O mais rápido possível, né? Tem que quebrar tudo e construir alguma coisa aqui, se não me engano. Ou não. Não, tem que quebrar, tá vendo? Quebra aqui, constrói um negocinho. Que é uma passagem aqui por um duto de ar. Superman não consegue passar. Quem consegue passar? Vamos ver. Quando apareceu o bola ali... Ah, o cara de barro consegue. Não apareceu, mas ele consegue. O grafite. O grafite já está aqui, ó. O grafite dessa parte já está aqui. Deixa eu me livrar aqui dos policiais. Vamos lá. Olha aqui. Pronto. Ali em cima tem aquele negocinho chato lá. Eu vou parar com ele, porque senão eu vou ficar com dor de cabeça aqui. Vamos fazer o grafite aqui rapidinho. Estamos pichando aqui a foto do comissário Gordon. Quadrado para tirar a foto. Beleza. O grafite já está ok. Vamos trocar aqui de personagem. Colocar o Superman de volta, porque ele pode voar. E isso nos ajuda a fazer as coisas mais rapidamente, tá? Olha o Gordon aí. Beleza. Vou acabar com essas campainhas aí, galera. Porque essa campainha aí está... Nossa, eu vou ficar doido aqui com esse barulho de campainha aqui, ó. De sirene, sei lá. Vamos lá, Superman. Acaba com a campainha. Pronto. Acabou ali com a campainha. Eu acho que tem mais uma aqui embaixo. Deixa eu acabar com ela também. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ali, ó. Pronto. Elas não fazem parte dos minikits nem nada disso. Mas elas incomodam. Então, por isso que eu estou acabando com elas. Ali, ó. Mais uma ali, ó. Pronto. Pronto, meus amigos. Pronto, pronto. Agora a gente vai ficar doido da cabeça. Aqui temos... Deixa eu ver. Coisas para interagir com a Era Venenosa. Aqui, no caso... Nessa fase, eu acho que não tínhamos a Era Venenosa. Acho. Acho que tínhamos o Coringa aqui. Não estou lembrado 100%, tá? Deixa eu só, infelizmente, acabar aqui com os guardas, né? Infelizmente, porque a gente é herói. Vamos colocar aqui. Opa! Tem um personagem, acho que pode interagir com esse item, ó. É esse aqui, Espectro. Vamos ver se é um minikit ou o que que é. Algo para cavar. Quem é que consegue cavar aqui? Calma lá. Cara de barro. Cara de barro que consegue cavar. Minikits, galera. Como eu falei, eu não lembro de ter a Era Venenosa nessa parte da fase. Então, já estava imaginando ali que seria com ela, né? Precisamos de alguém que investiga coisas aqui. Vamos ver. Temos o Charada. Ah, então isso aqui não é minikit, galera. Isso aqui não é minikit. Porque o Charada já fazia parte da equipe no modo história aqui. Temos que lembrar também do personagem, né? O personagem está nessa parte da fase. Caraca, isso aqui está longe, hein? Está longe, amigão. É os ingredientes para o Corinka fazer o gás. Aliás, para o espantalho fazer o gás do medo. Acho que foi uma das poucas vezes que a gente usou o gás do medo aqui do espantalho, né? Acho que depois dessa parte aqui a gente não usou mais. O oficial, para de eletrocutar os meus amigos, vilões. Sai daqui, oficial. Pronto. Vamos aqui construir. E agora eu vou precisar que um dos personagens se transforme no espantalho. O camarade, deixa eu trocar novamente rapidinho. Cadê? Pronto. Enquanto isso, a gente vai pegando os itens para ele. Tem uma parede para ser explodida. Vamos explodir aqui. O charada, se não me engano, acho que ele consegue explodir. Basta ter uma tinta explosiva. Ok. Aqui deve estar mais um item para o espantalho. Olha lá, mais um item do espantalho. Beleza, tranquilão. Esse elevador aqui, eu quero saber se ele... Se ele abre ou não. Vou puxar. Porque assim, eu estou vendo esse elevador aqui porque eu acho que esse elevador tinha alguma coisa. Mini kits! Pegamos os três dessa parte. Só falta o personagem secreto, galera. Só está faltando mesmo o personagem secretíssimo aqui. A gente vai achar já já. Ah, não. Eles não... Eu estou tentando ali. Não é ali não, galera. Tem que pegar essa aranha aqui. Pronto. Pegamos os três ingredientes aqui para o espantalho. Mas antes de eu usar ele... Deixa eu dar mais uma olhada aqui na área, galera. Porque eu não sei se na próxima... Região do mapa... Cadê o Superman? Aqui. Eu não sei se na próxima área... Vai ser outra parte da fase. Então deixa eu olhar bem aqui. Vai que o personagem secreto está por aqui, né, galera. Não parece estar por aqui, não. Porque aqui não tem mais nada para interagir. Essa passagem leva para lá. Quebrando as coisas... Geralmente não é quebrando nada, tá? É muito raro você... Você achar algum mini kit ou personagem quebrando as coisas, galera. Eu sou bem sincero. Então... Eu acho que aqui não vai ter nada. Não vou perder tempo aqui, não. Parece que até os meus poderes têm limites. Vamos lá, Superman. Calma, Superman. Ok. Aqui para cima também não parece ter nada. Vou confiar que... Né? Está tudo... Eu sou o Superman. Eu sou do bem. Pronto. Vamos embora aqui fazer o gás do medo. Do espantalho. Eu acho que nessa parte aqui não vai ter mais... Nessa parte não. Nessa área aqui. Porque a gente vai para uma outra área ali atrás, eu acho. Vamos lá injetar aqui o gás. Injetando o gás do medo. Para o policial lá dentro ficar com medo. E dar o fora daqui. Pronto. Talvez o personagem esteja aí dentro, ó. Ô, seu polícia. Deixa eu passar aí. Está doidão, né? Está doidão, essa polícia. Como assim? O policial não quer sair dali, velho. O Superman também não está ajudando muito, né? Xiii. Ah, eu acho que eu tenho que espantar ele aqui com... O espantalho gigantão, né? Por causa do gás do medo, ó. Acho que eu vou ter que espantar ele com isso aqui. Vamos voltar aqui e pegar aqui o espantalho gigante. Ué? Ah, como é que eu vou passar aí, amigo? Você está doido? Gente! Agora eu não estou entendendo nada. Como é que eu vou passar ali dentro? O policial... O jogo bugou, é isso mesmo? É isso mesmo, galera? O jogo bugou. Não estou conseguindo entrar, o policial não quer... Pronto, consegui entrar com muito sacrifício aqui. O policial não quer sair dali, cara. Pronto, conseguimos. Está bom. Não sei o que aconteceu ali, mas está ótimo, né? Olha aí. Aí, no caso, temos mais uma parte ali que provavelmente vai ser... Está difícil aí, hein, policial? Você não quer sair do meio, hein? Quer? É, com isso? Vamos embora. Provavelmente o personagem aí está faltando, está aqui. Olha lá, está bem ali, na verdade. E é o comissário Gordon. Já deu para ver ali quem é o personagem. Tá, comissário Gordon... Ó, tem um negocinho de energia que precisa ser acionado ali em cima. Para a gente chegar ali em cima... Superman, meu amigo, não fica travado, não. Precisa quebrar esse vidro aqui. Para quebrar esse vidro... Eu vou ter que subir até lá em cima, ao que parece, né? Ao que parece. Ok, vamos construir seja lá o que for aqui. Ah, é a cama elástica do Coringa aqui, para conseguir subir. É a cama elástica de... Com capangas, né? Tá, mas eu quero pular essa parte aí. Quem é que consegue quebrar vidro? O Batman, né? Deixa eu ver se o Batman consegue mirar lá em cima. Se ele pelo menos conseguir mirar lá em cima... A gente consegue fazer sem a ajuda do Coringa. Ô, seu polícia, me deixa em paz aí. Aqui. Aqui. Pronto. Ô, Batman, tá escorregando no quê aí, amigão? Xiu! Batman não consegue quebrar o vidro. Quem foi que eu usei para quebrar o vidro lá? Foi o Batman, não foi? Enfim, vamos fazer do jeito que o jogo está pedindo, né? Vamos pegar aqui os capangas. Não vamos complicar, né, raposa? Eu estou tentando fazer do modo mais rápido possível, mas não está sendo tão rápido assim, galera. Vamos lá, precisamos subir! Eu que mando, vai. Faz a escada humana aí para eu subir. Pronto, aí vai pulando. Aí pula aqui, para o outro lado. Vai quebrar o vidro ali. Pronto, quebrou o vidro. Tá tudo certo. Agora podemos energizar essa máquina aqui, ó. Aliás, quebrar o sistema, né? Nem energizar. Achei que era para energizar, mas é só para quebrar o sistema, que está bem aqui embaixo. Prontinho. Prontinho. Aliás, galera, eu estou vendo ali que a gente não vai fazer o dinheiro 100% dessa fase. Se não fizermos o dinheiro 100%, não tem problema. Depois que você pegar os multiplicadores, você volta na fase que você vai fazer num instante isso aqui. Então, não se preocupa com isso, não. Certo, pegado tudo aqui, vamos agora esperar até... Esperar não, eu vou passar aqui até a parte 2 da fase. Aliás, galera, eu esqueci de pegar o personagem depois que eu desativei o sistema. Então, quando você fizer... Deixa eu até falar agora, porque eu já peguei o personagem, né? Você vai desativar o sistema lá, igual eu fiz. Desativou o sistema, quebrou os negocinhos ali, construiu o negocinho. Aí você vai descer aqui e vai estar o personagem. Você pega ele aqui, porque já vai estar aberto a porta aqui. Desculpa aí, eu esqueci de mencionar que tinha que pegar o personagem, né? Foi mal, galera. Pronto, estamos agora na parte 2 da fase 2, né? E, desculpa aí, galera, lá atrás eu esqueci de pegar o personagem com vocês. Mas eu mostrei lá como é que era, né? Eu fiz um corte aqui no vídeo para ser mais rápido. Estou fazendo cortes, né, para ser mais rápido aqui. Essa coleta de coisas. Eu já estou vendo que tem uma coisa lá no fundo. Vai ser um bloco ali do charada. Está brilhando ali. Aqui eu vou ter que usar alguém que quebra o vidro. Calma aí, quem é que quebra o vidro? Eu sempre esqueço quem quebra o vidro, cara. Bom, já que não tem ninguém que quebra o vidro, eu não sei se é para quebrar o vidro mesmo. Vamos pegar aqui quem quebra o vidro mesmo, né? Que é o Flash. O Flash consegue quebrar o vidro. É. Segura aqui, ó. Apontou. Prontinho. E não é para quebrar o vidro, não, galera. Então não é isso que é para fazer. Tá, e não faça essa burrice que eu fiz. Ok. Então vamos buscar aqui as coisas. Vamos buscar as coisas aqui, ó. O pinguim está aqui. Aqui é para quebrar o vidro. Aqui é para quebrar o vidro. Flash Reverso. Está indicando o Flash Reverso. Flash Reverso está na equipe? Sou a mulher de Ato. Ouça o meu rugido. O Flash Reverso não está na equipe. Deixa eu confirmar se o Batman quebra o vidro ou não. Olha lá. Falei que o Batman quebra o vidro, cara. Falei. E agora eu preciso de um poder mágico aqui, ó. Quem é que tem poderes mágicos? Pronto. É o... Espectro. Bloco vermelho! Achamos o bloco vermelho já. Beleza. Vai faltar só dois minikits agora. Vamos lá. Deixa eu achar esses dois minikits e a gente dá o fora daqui. Esse aquário estava piscando. Ah, não. É só para construir um negócio ali para fazer parte da fase, na verdade. Isso aqui não tem nada a ver com minikit. Até onde eu lembro, não. Não tem nada a ver com minikit, galera. Esquece isso aí. Como o Coringa, na verdade... Calma aí. As coisas que precisam explodir são minikit. Porque o Coringa está nocauteado ali. E ninguém na equipe aqui conseguiu explodir coisas além do Coringa. Quando estava no modo história. É isso que eu quero dizer. Então, o que vamos fazer? Vamos começar a explodir as coisas aqui. Aliás, eu já estava ali com o Batman. Esse jogo aqui não permite voltar por conta do modo foto, né? Calma aí. Cadê o Batman? Aqui, pronto. Vamos lá, Batman. Olha só. Não, eu estou errado, galera. Não tem nada a ver. Ué? Jurava que seria para explodir. Não é para explodir, não. Tudo bem. Nossa, o outro personagem está aqui. Tem alguma coisa... Esse aquário aqui tem que resolver alguma coisa aqui, ó. Tem um bloco ali dentro do Charada. Tem que construir alguma coisa aqui. Não sei bem. Vamos trocar aqui para o Batman. Para ele explodir esse negócio. Explodiu e nada aconteceu. Não é, meus amigos. Essa aqui eu não estou entendendo. Vou ter que desvendar agora esse mistério ali daquele aquário ali. Porque dentro dele tem realmente alguma coisa ali para a gente pegar. Aqui tem um negócio para puxar. Acho que não é nada demais. Duas caras. Cadê duas caras? Cada um está pegando... Ah, cada um está pegando as suas armas aqui, ó. Cada um está pegando as suas armas. Aí com a arma dele você explodiria ali no modo história, né? Eu estou tentando evitar o modo história, mas está difícil, galera. Opa! 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 Achamos algo aqui. Cadê o Superman? Aliás, tem o Aquaman, né? Não precisa só do Superman. Mas o Superman está aqui, ó. Ele vai ajudar. Apaga aí, Superman. Apaga, 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 apaga. Muito obrigado. E agora quebra esse troço aí. Minikids! Só está faltando um agora. Eu deveria levar isso. No caso de cair em mãos erradas. Tem algo para cair lá embaixo. Beleza. Por que você desceu, Superman? Não era para descer, não. O patinho. O patinho aqui seria do pinguim. Cadê o pinguim? O pinguim nem está na equipe, cara. Deixa eu voltar aqui com o Superman. Aqui em cima tem uma passagem secreta. Cadê o cara de barro? Pronto. Ele passaria para onde? Nossa, ele passou para o outro lado que não tem nada a ver, meus amigos. Aqui eu preciso de três capangas. Tinha um capanga que estava do lado de cá, mas ele saiu daqui. Aqui, ó. Eu preciso puxar. Só que você não consegue puxar, né? Então aqui no caso é só com um corinho. Opa! Pode ser que esteja aqui, galera. Pode ser que esteja aqui, porque o Coringa não estava na equipe. Eu não pensei nisso. Pode ser que seja aqui, ó. O Coringa não estava na equipe, porque ele estava nocauteado ali. Vamos ver. Não, é só o cara de barro. Então o que fazer? Ah, não. Ah, a mulher gato, galera. Eu sempre esqueço da mulher gato, porque ela tem um chicote também. Ela consegue puxar. É, meus amigos. Está difícil aqui achar esse outro minikid. Para mim, está ali naquele aquário. Só que eu não sei como interagir com ele. Porque aqui não tem mais nada para fazer. Aqui embaixo, se eu quebrar também, vai ser só do modo história. Não vai ter nada a ver. Com certeza é ali, ó. Calma lá, galera. Eu vou ter que tentar de tudo aqui até eu conseguir... Dar um jeito aqui nesse aquário, cara. Está aqui, polícia. Espera lá, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Meus amigos, nada tinha a ver com aquele aquário lá. Nada tinha a ver. Aquilo lá era do modo história. Já achei o minikid. Ele está aqui no cantinho. Eu que não procurei direito. Deixa eu só pegar aqui o Superman, que ele vai conseguir derreter o gelo aqui, ó. Ele está congelado aqui, ó. Então, esqueça lá aquele aquário lá. Não tem nada a ver. Prontinho. Pegamos tudo. Fase está 100% tirando o dinheiro. Lembra que o dinheiro ali eu falei que eu não vou fazer agora, porque a gente pode voltar com os multiplicadores para fazer o 100% do dinheiro, né? Belezinha. Está lá. Personagem é o comissário Gordon, 5 minikids, o bloco vermelho e o grafite também a gente já pegou. Sair do nível, lembra de salvar e sair. Salvar e sair. Senão não vai salvar o que você fez. Vamos agora para a contabilização de tudo isso aí. É bom ser mal o nome da fase. Certo. Dinheiro não fizemos 100%, infelizmente. Sim, o minikid virou ali um jornalzinho da Batgirl. Pegadas de tinta, no caso, esse bloco vermelho, a habilidade especial que ele dá é para você caminhar e fazer pegadas de tinta com o personagem, tá? Fizemos ali foto perfeita, que no caso é o grafitezinho que eu chamo de foto de grafite, né? O personagem, comissário Gordon. Comissário James Gordon, como eu estava certo. E, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e tenha te ajudado aí também no seu jogo. Se você gostou e te ajudou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, me segue lá no Instagram. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!